Fala aí galera, tudo tranquilo, beleza? Estamos de volta aqui com mais um vídeo aqui no servidor Arkzilla, no mapa The Isla, na série Vanilla com mods, beleza? E sem rolar muito tempo, vamos fazer mais uma caverna, já fizemos a caverna da Fácil Sul, a caverna da Swamp, a caverna central, tem 5 artefatos lá, eu não lembro qual é a outra caverna que fizemos, mas enfim, tem 5 artefatos. Eu vou fazer agora a caverna que fica próxima a Red Hood, não é a Swamp, mas a gente precisa do Baryonyx, então eu já dei a upada aqui no Baryonyx, Encheu, aí, muito bem, aqui, Baryonyx, alguns já estão no level máximo, e outros ainda tem um pouquinho para upar, mas a maioria já está basicamente pronta aqui, 32, 118 não, 32, é esse aqui, esse aqui já está com o máximo, certo? Deixa eu pegar aqui e guardar essas máscaras, que a gente não vai precisar, agora no momento não, ok, 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 ah, mas vamos precisar da roupa de mergulho, no caso a escuba, né, tem aqui de mergulho, ok, levar uns 3 aqui, tá, vou precisar da minha lontrinha, porque eu quero trazer mais de um artefato, lógico, um para o boss e o outro para a exposição ali, como sempre, é, vamos ver, cadê a nossa lontrinha aqui, vamos ver, vamos ver, aqui, ah, tem um casal, velho, ó, tem um casal, legal, tá, vamos levar aqui a nossa mocinha, vou pegar aqui uma carninha de peixe para ela, cozida, que eu não sei porquê que eu botei carne de peixe aqui, isso aqui é só recurso de coisa, tá, tá bom, é só duas carninhas, tá bom, ok, eu não desliguei o brilho, não, aí, ok, tá, beleza, deixa eu pegar o foguinho e guardar esses outros dinos que estão aqui no meu inventário, que eu não vou usar eles agora, certo, tá, aquilo, daí o dão fica aqui, é um burro, ai, falta aqui, bariões, tá, ok, foguinho, aqui, beleza, vamos pegar o foguinho, porque se tiver algum bicho ali atrapalhando, a gente já, coisa, deixa eu, temos, temos madeira aqui, deixa eu ver, temos, vou levar umas vez madeira, só para dar uma pequena clareadinha ali, ok, silix, não, aqui não tem, vamos ver se tem alguma coisa aqui, ah, a dele está toda aqui, aqui, silix, levar 10 também, ok, vamos ver se tem alguma pedrinha aqui, sobrando aqui, não, não temos nenhuma pedrinha, ai, que maravilha, platuzinho, tem alguma pedrinha aí? tem, tem, tem sim, se afasta um pouquinho aí, que eu estou farmando pedras adoidadamente para fazer cimento, para a gente fazer pelo menos umas 10 células de megatério, para o bosta, agora a gente pode fazer isso aqui, ok, coloca aqui no 2, isso fica aqui, ok, descendo, tá, vamos pegar aqui o foguinho, já está em mãos, aliás, bora lá, foguinho, ele não é rápido, mas ele é batedor, então, ele vai ajudar muito a limpar a área, aqui, se tiver algum bicho para encher o saco, e aí, ele vai ajudar muito a limpar a área, 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 e aí, ele vai ajudar muito a limpar a área, Os Megatérios já estão quase prontos para o boss. Os Ziltiranos, eu tinha upado o Ziltirano e veio um com mutação em dano. Então eu tive que recomeçar os acasalamentos de novo do Ziltirano. Aí já temos filhotes com esse dano aí. Quer dizer, temos o primeiro filhote com esse dano, que eu vou usar para acasalar com as fêmeas que tem ali. Então a caverna, ela fica... Não, aqui, se não me engano é na outra. Deixa eu só levantar a vó aqui, que está muito baixo. Deixa eu ver. É na outra, é na outra montanha. Não é aqui, não. É na outra parte. Deixa eu ver. Exatamente, é na outra. Ok. Ih, tem um Miserento ali. Vamos lá na outra parte então. É. Tem o Cerato ali atacando. Então, eu não sei, eu acho que eu não esclareci como a gente vai fazer sobre o próximo mapa, certo? Eu vou levar o meu personagem já upado, porque eu quero deixar esse personagem aqui full level, fazendo os mapas, todos os mapas, certo? Os dinos, eu vou levar apenas um casal de Rex, com a última mutação. O Cerato talvez, o Megatere eu vou levar, certo? Quando chegar no mapa Gênesis 2, os Megatere já vão ser diferentes. Peraí, 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 peraí. Peraí, eu acho que é lá mesmo. Aqui não é. Aqui está muito baixo. É lá mesmo. Aquela caverna ali é bem chatinha de se achar, velho. É bem chatinha de se achar mesmo. Vou levar também um casal de Leão Marsupial, claro. Um casal de Argentavis. O Foguinho vai ser um que eu vou levar. Para dar continuidade às mutações, né? Porque se eu ficar focando só em mutar aqui, os dinos não vão ficar fortes como deveriam. Não vão chegar ao seu auge de força. Então. Tem que ser a montanha aqui, velho. Só pode ser. Não é possível. Tem que ser aqui. Mas eu tenho que não passar a água. Está muito barato a água aqui. Não dá para ver nada. Como o Foguinho está muito forte, ele derruba as aves em uma pancada só. Ali para cima não é. Aqui também não é. É para cima. Aqui é o Foguinho. Aqui é o Foguinho. Eu não me devo ter tanta árvore aqui, velho. Não, não. Não é possível isso aqui, não. Não, não. Espera aí. Não, não. Está muito estranho. Vamos seguir para frente. Se fosse aqui, já teria aparecido a entrada. Então, é suspeito que é outra lá. Será que tem outra para trás? Eu não estou lembrado, velho. Deixa eu dar uma olhada melhor aqui. Ah, não. Eu não vi isso. Caramba, cara. Eu não vi que o Foguinho está sem estamina. Olha isso. A gente distraiu. Ainda bem que ele vai cair em cima da pedra. Não é à toa que o nome dele é Foguinho. Esperto pra caramba, né? Meu medo é aparecer um capo aí e pular na minha cara. Tchau para vocês. Para aqui, desonho. Estou perdido. Caramba. Como é que eu não... Ah, aqui tem um paredão, velho. Tem que ser aqui, então. Mas como eu não vi esse paredão aqui antes? Se não me engano, é aqui no finalzinho. Vamos ver. Aqui, ó. Aham, 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 aham. É. Eu logo vi, ó. Tinha muita árvore naquele lugar lá. Então, para quem não sabe, é perto da Redwood. Localização aqui, pessoal. Ó, aqui no mapa. Está vendo? Esse é o lugar. Certo? Localização. Liga a luneta. Burrão. 68, 56. Beleza? Marquem aí para vocês. E vamos lá. Deixa eu adentrar aqui primeiro, que no comecinho aqui não tem bicho. Beleza? Tá. Ok. Chegando aqui, eu vou pegar a minha lontrinha, botar no pescoço. Botar ela aqui no pescoço e vamos botar. Deixa eu ver se dá para acessar o inventário dela no corpo. Engraçado que não dá para acessar o inventário dela no corpo, em cima das costas. Olha que coisa estranha. Aqui, menina. Não é para comer, cavalo. É para dar para a lontrinha. Isso. Pronto. Vamos pegar o bariônipo aqui. Esse aqui tem o peitinho vermelho e o peito vermelho, a barriga vermelha e as costas é mais escurinha, não é? É um preto. Vou chamar você de Senhora Birulinha. Aí, Senhora Birulinha. Perfeito. Vamos lá. Então, como eu fiz a tocha, agora a gente pode clarear bem melhor para vocês assistirem. Beleza? Se não me engano, a gente vai pegando sempre a direita. Aqui tem uma passagem bem estreitinha que o bariônipo passa. Virando a direita de novo. Se encostando aqui. Aqui nessa passagem aqui. Vamos aqui na descida. Para cá, né? Se a alí tu vai te trancar. Isso. Só não dá lontrinha. Ah, não, velho. Sai fora. Sai fora. Sai fora. Então, pode ver, o bariônipo está bem fortão. Só ir para trás. Só ir para trás que não dá tempo o morcego ficar te envenenando. Vai andando para frente, vai para trás. O bariônipo já acerta isso. O bariônipo já acerta isso. Viu? O bariônipo já é muito forte. Ai, fora. Aí, ó. Ficou pesado? Ah, não. Por causa da teia de aranha. Tá. Beleza. Vamos lá, bari. Vou acabar sentando aqui o pisorinho. Aí, fazer o quê? O bariônipo já acerta. Droga. Tá esperando eu abrir o inventário aqui pra ti atacar, né, ou sem vergonha? Aí, beleza. É... Vamos ficar só com o Kuro e a Kitina. Ok. O resto joga tudo fora, porque eu não... Valeu nada que eu não upei peso. Eu upei apenas dano e vida nele. É... Eu acho que é pra direita. Vamos ver. Aí, ó. Se não me engano, dá pra fazer a caverna inteirinha com o Baryonyx. Vamos pra baixo. Vamos lá pra baixo. Exatamente. Tô no caminho certo. Se você seguir o percurso que eu tô fazendo... Aqui tem uma nota. Tem uma nota pra eu só... Mas o Baryonyx, ele tá... Mas eu vou pegar a nota. Só de pegar. Pra ver se ele ganha alguma bonificação aí... Ao decorrer da... Do jogo aí. Beleza. Seguirem o mesmo caminho que eu tô fazendo. É... Esquerda. Vamos testar a esquerda. Aí... Aí vocês... Tiram uma base se... Opa, pra baixo, 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 pra baixo. Segue pra baixo. Aí vocês tem uma base... Se estão fazendo o caminho certo ou não. Se vê que... Eu errei no vídeo. E voltei. Vocês vão fazer a mesma coisa. Certinho? Que eu não sei a caverna de cor. Então... Não posso dizer, ó... Vá à direita. Agora vai à esquerda. Vá à direita. E depois vai à esquerda. Ah... Aqui. Pera aí. Eu acho que eu tinha... Pera aí. Oxi. Estranho. Pera aí. Eu acho que eu tô... Ah, não. Megalossauro, velho. Que legal. Olá, Megalossauro. Tchau, Megalossauro. Aqui, pessoal, ó... Tem uma nota de exploração, tá? Ó, viu? Pegamos uma notinha de exploração aqui também. Certo? É... Onde a gente quer ir... O... O drop tá... Mais ou menos por ali, pessoal. Mas a gente vai ter que... Ir com o Baryonyx... Até lá. Ok? Vamos matar todos esses bichos aqui primeiro. Tá cheio de artrofleuro aqui. Vamos matar todos esses bicharados aqui primeiro. Meu medo aqui é azar de artrofleuro é encher o saco, pessoal. Esse é o meu medo. Ó... Tá quebrou uma roupa minha aqui, essa praga daqui. Não pode deixar elas longe. Deixou elas longe, elas quebram a roupa, essa praga. E o Baryonyx é um bom lutador, tanto na terra quanto na água, pessoal. Ele é muito forte. Se ele ficar bem upadinho, ele fica top de linha pra vocês fazerem essa caverna aqui. Certo? Aqui no... Deixa eu dar uma carinha pra ele recuperar a vida. Aqui no ar... Ele gosta de carne de peixe. Ele gosta de carne de peixe. Quer ver? Ó... Ó lá. Ó... Carne de peixe ele recupera mais rápido, viu? Hehehehe. A carne favorita dele é a carne de peixe. Não adianta. Então, se você tiver Baryonyx na base, tenham sempre carne de peixe. Porque o Baryonyx não come carne normal aqui, ó. Ele gosta de carne de peixe, esse vagabundo. Beleza. A gente vai vir... Deixa eu ver, tá? Tá. Aqui... A gente vai procurar a entrada aqui. Vamos vestir a nossa... Nosso tanque de mergulho. Quebrou minha camisa, né? Vagabunda de atropeira. E eu tô com fome, eu vou comer primeiro. Aí. Bora lá. Mergulhando. E... Toma. Arrabada aí, ó. Hehehehe. Vamos vim por aqui, ó. Hahaha. Pera aí, pera aí. Aqui. A lontrinha gosta de água Então ela está de boa A lontrinha está de boa Eu não vou ligar o gamba Porque vai ficar muito claro Para vocês Então vamos deixar assim mais escurinho Eu acho que essas luzes aqui Indicam A passagem O caminho que a gente tem que ir Não sei, eu nunca fiz esse teste Beleza Ok Vamos ter que seguir reto Certo Aqui tem uma aguinha Descendo Segura o C para ele ir descendo mais rápido Aí, bora Aí vem a peixarada Opa, tem um drop ali Temos um drop aqui Beleza Vamos conferir se não tem nenhum bicho aqui Não Só uma cobra ali O que tem esse drop aqui Vamos ver Vamos pegar E eu não botei o nosso amiguinho aqui no neutro Caso Alguma coisa me ataque Para subir Segura o botão de pular Que é o espaço Que é o espaço A tecla de espaço Ele vai subir mais rapidão Mais fácil Beleza Mata A peça aqui Vai subindo Vai subindo Vai subindo Andando para frente Que ele vai subir uma hora aqui É só vocês irem subindo É só vocês irem subindo E subindo Que ele vai subir uma hora aqui Daqui a pouco ele sobe Deixa eu ver Pera aí Só Andando para a superfície Vamos lá Vamos lá Uma hora ele sobe É chatinho Que essa subida aqui É Mas ele vai subir uma hora Aí ó Quase Vamos chamar a atenção Nessa cobra aqui Se não subir Certifique-se Que não tem nada ali Vou colocar aqui um Desse aqui para ele Ok Certifique-se Não tem nenhum bicho aqui Para atacar vocês Ah Bem na hora Ui Bem na hora Se ele não subir Então vocês Desçam dele E subam Peguem Na pokebola Vai Abrir logo O inventário Lerdão E Beleza Não tem água Não tem comida para ele Pega Pronto Essa pistola aqui Tanto pega o Dino Como pega O itens da mochilinha Passa a carne para ele Lá de volta Lá Carne de peixe Que ele adora Aí Ok Essa aqui Não Não Beleza Vamos lá Bom Aqui Tem duas Tem dois caminhos Virem à esquerda Não reto Virem à esquerda Que é o caminho certo Vai ter essa água aqui Vocês desçam 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 Sai fora Desçam 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 Aí Ok Não pense que é só piranha que tem aqui dentro Tá pessoal Tem Tem cocodilo Imperador Tá Deixa eu Memorizar Só que eu não sei porque não apareceu nenhum cocodilo Ai Aí Vamos lá Seguindo caminho aqui Foi só falar Apareceu um cocodilo Imperador aqui 145 ainda para incomodar Mas o Baryonyx facilmente entonta ele E o Baryonyx já está pesado Vou pegar o couro aqui Sai Uma carne só Já está bom Para ti Filhão Aí Um packzinho Para ti Já está bom Para ti não passar fome Ok Olha lá o drop lá Olha o drop Não O artefato lá Pessoal Está vendo Olha lá Aqui está o artefato Aqui está o artefato Vira Deixa eu Ajustar aqui O nosso amiguinho Aqui Deixar ele Aqui atrás Vai sair na print Junto Aqui Aí Né Baryonyx Vai sair na print Junto Deixa eu segurar a tocha Aqui para dar uma clareada Aí Deixa eu andar um pouquinho Para o lado Apastar um pouquinho Aí Aquela print Bem legal Aí Boa Esse aqui É o artefato Do Alcateia Não é Alcateia Exatamente Aí Deixa eu guardar aqui O Birulinha A senhora Birulinha Me afastar Para pegar o outro Artefato Ok Para Para o outro Artefato da tempo Ai caramba Não vi Que tinha aranha aqui Draga Vamos meu Pega Birulinha O idiota Você não vai querer pegar a porcaria Errada Vai cara Solta Essa Pokébola Ai bicho burro Ô Birulinha Ô Birulinha Seu misericórdia Não vai ajudar não Vai subir Para o neto Cara Ô Birulinha Ah não Cara Pega a lança Maldito A lança Filha da mãe Bicho do diacho Meu Pô Eu não acredito Não Tá sacanagem Cara Tu tá no neutro Não ajuda Mano Ô Eu ia subir Para o neutro O jogo Tá sacanagem Por que Que o bicho Não tá indo Para o neutro Velho Nossa Quase morri Por causa Essa praga Esse idiota Que não mudou Para o neutro Do passivo Neutro Neutro Sabe o que é neutro Marc Sabe Para de botar Em passivo Idiota Ah não Tem que mudar No inventário Dele agora Ah fala sério Não Isso aí Foi sacanagem Cara Foi sacanagem Quase morri Por causa Bobiça De não mudar Para o neutro Aí Eu não trouxe Sanguinho Eu tenho que perder A mania De não vir Sanguinho Para As cavernas Uma tremenda Sacanagem Não é Amiguinho Aqui Isso Venha Pô Sacanagem Velho Eu não acredito Que o Assubil Aqui Não está deixando Os dinos No neutro Cara Nossa Deixa eu me recuperar Um pouquinho Aqui Vou ter que me recuperar Para poder Ah eu não estou gostando Desse som de cobra Aqui não Velho Fica aqui Deixa eu me recuperar Aqui Em cima Do 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 Birulinho Um pouquinho Para mim Recuperar a vida Porque eu vou ter que descer Ali E já viu Né Deixa eu ver Minha Minha comida Aqui Nossa Desculpa aí Galera Levou Mas Pô Birulinho Não teve culpa O jogo É que me sacaneou Não botou ele No neutro Naquela hora Eu subi ele Não foi para o neutro Vê Nossa Quase morri Sacanagem Muita sacanagem Estou recuperando Bem a vida Nossa Quase fui Quase fui Quase Quero ver Se vai ter Outro Artefato Se vai spawnar Outro Artefato Vamos ali Birulinho Nossa Viajei Não era para ter vindo A pé Aqui em cima É Agora vai demorar Para vir o terceiro Artefato Mas já temos os dois Está de boa Tá Beleza Bom A gente não precisa Fazer aquele caminho Todo na água Ali de volta Não pessoal Tá Ó Aí ó Desce aqui Ó Desce aqui ó Viu por que que Eu estava esperando Recuperar a vida Se o Birulinho Não passasse ali Eu ia ter que descer aqui Mas olha Olha o tanto de bicho Eu quero matar Esses crocodiles Aqui na água Quero matar Esses crocodiles Aqui na água Toma Eu quero matar Esses crocodiles Tem um drop Aqui velho Quero pegar Aquele drop ali Quero pegar Aquele drop ali Quero pegar Aquele drop ali Opa Pesadaça Peraí Ah Joguei o couro fora Mais do bem Quebrou Quebrou Minha escuba Ainda bem que eu tenho outra Vamos ver o que temos aqui Nesse Nesse drop Aqui Beleza Tcharararam Sela de mamute Ok Subindo Então a gente corta caminho Lembra que eu falei No começo aqui da caverna Onde a gente chegou aqui Que pegamos o artefato Que pegamos a Nota de exploração Que eu falei Que a entrada era Para ali Então Exatamente A entrada daquele pilar ali Fica a saída ali Tem uma brechinha ali A gente corta caminho A gente não precisa Voltar toda a água de volta Agora é só voltar Para a base Aí ó Agora é só voltar Para a base Voltar pelo caminho Que a gente veio Nossa Cara Fiquei tenso Naquela hora Que os bichos Que os bichos Atacaram ali Eu estava sem Sem E eu viajei Não peguei a lança Eu com a lança na mão Com a pike na mão Com a pike ali Para usar E não usei também Eu podia ter matado eles Facinho Facinho Viajei Para cima Viajei na maionese Vocês estão vendo que eu estou só subindo Vocês estão vendo que a saída está Meia mostrando que é só subida Aqui eu posso tirar A escuba Velho Sai Beleza Vamos lá Pensei que não ia passar Tu passou aquela hora Tá vendo O baryonyx Bem upadinho Dá para fazer a caverna todinha com ele Não precisa você ficar vindo com outro dino Ficar trocando de dino Para usar na terra E outro na água O baryonyx Bem upadinho Eu acho que é subida Eu acho que é subida Exatamente Até agora Só está aparecendo subida Nos entusos aqui Então eu acho que é Exatamente isso É exatamente Só subida Tá fugindo por quê Idiota E ele Está com a vida até que boa O baryonyx Estão vendo A vida do baryonyx Até que está legal Não está Muito baixa não Aí agora a gente pega a direita Eu podia voltar com o teleporte Podia Mas aí mostrar O caminho é mais legal Mostrar a saída de volta Para vocês aí Estão vendo Que eu estou só subindo Basicamente aqui Então Agora a gente vai A gente veio à direita A gente vai ficar vindo Sempre à esquerda aqui Pegando à esquerda Porque é confuso Essa saída aqui pessoal Aqui está A frestinha Aí Então Vocês estão vendo Que eu peguei Só a esquerda Agora para voltar Olha a saída aqui Aqui Viu Só a esquerda Na vinda Eu fiz a direita E agora na saída Eu fiz só a esquerda Vocês viram que Eu fiz exatamente A mesma coisa Que eu tinha feito antes Isso aqui é um trodor Um vagabundo Tá Beleza Agora sim Que eu saí da base Que eu saí da caverna E eu vou para a base Faço o teleporte Vai fora Todo um idiota Tá Ok Vamos esperar a base Render eles aqui Aí Beleza Ok 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 Tá Eu quero tirar uma print Com ele Para também Vamos tirar uma print Bem legal com ele Essa cor dele aqui Está muito top Aí Deixa eu ver O rugido dele Ah Mas daí Vai ficar muito longe Para sair uma Thumb legal Né É assim Do jeito que está Já está bom Né Deixa eu ver Se eu vou dar uma Curvadinha para o lado Para ficar bem mais Nítido Aqui Ah Acho que essa aqui Vai ficar melhor ainda Né Perfeito Está aí Ok Ó Burrão Tá Ok Vamos Aqui em cima Tá Prontinha Tá Um artefato Vai vir Para o cofre Um artefato É para o cofre Aqui em cima Certo O outro artefato Para A exibição Aqui Temos no caso Quatro Quatro artefatos Né Esse aqui é lá Da caverna Se não me engano Esse aqui é lá Da 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 ida dos herbívoros Lá na caverna Da ida dos herbívoros É o devorador Né É o devorador Mas a gente não fez A gente vai fazer Não se preocupem E está aqui Alcateia Alcateia Ô meu Deus Vou burrar Não Equipa aqui Ó Isso Aí Já temos Cinco artefatos Falta metade Agora Peraí Tem cinco Não Tem seis Artefatos Ah tá Tá certo Porque Tem esse aqui Ó Da alcateia Ah A gente pegou Fez a caverna de lava Também Esqueci Ó Ó A gente fez a caverna de lava Também É Então tá aqui Caverna de A fácil A central A A venenosa Que é a da swamp Né Aqui é o artefato Do amorfo Mas é Caso é imune Não Peraí Imune Não Deixa eu ver Esse é o imune Então esse aqui É o Esse é o da Caverna Da swamp E o outro aqui É o da Caverna de lava Mas beleza Ainda falta quatro Cavernas Beleza Então é isso pessoal A gente vai ficando Por aqui Olha aí Quebraram Toda a minha roupinha A gente vai ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido Até o próximo vídeo Fiquem com Deus E Tchau Tchau Ai Careca Careca não Cabeludo Lembrando Ah Esse aqui vai ser o meu estilo permanente Em todas as séries do Evolved Meu cabelo Com essa barbicha aqui Beleza Eu vou ser o O tiozinho O velhote do ar Que beleza Pera Eu não tinha Não tinha reparado Nessas Manchinhas Que tem o personagem Será que eles acrescentaram isso aqui Não tinha antes No boneco Comentem aí no vídeo Se tinha Essas manchinhas aqui Pessoal Eu não reparei isso aqui não Mas beleza A gente começou com bateria Agora a gente vai aqui É isso aí Olha quem louvei Valeu galera Até o próximo vídeo Tchau Tchau